Essa última alta de juros, o ouro não caiu, porque eu acho que já está começando a chegar o ponto onde as pessoas estão dizendo que daqui a pouco os bancos centrais vão piscar. Então, se em algum momento o Fed salvar o banco da Inglaterra, de alguma forma, ou o Yerefo sinalizar que ele está preocupado com os mercados, aí o ouro vai começar a subir de novo. Se você colocar dentro do contexto tudo que eu falo, para mim, o endgame, tanto no Japão quanto na Europa, e eventualmente nos Estados Unidos, que sozinho ele não vai conseguir ter a única moeda, e também com o total da dívida dele, não é fácil ele querer fazer o que ele quer fazer. Eu acho que o termo que estão usando é o pivô, a hora que o Fed fizer o pivô, aí eu acho que o ouro volta a subir forte.